Nós atendemos mais de 600 pessoas, então em torno de 248 famílias foram atendidas para a pesagem do Bolsa Família aqui no PSF2, no sábado, e também nós atualizamos o cartão SUS, onde foram realizados mais de 160 vacinas. Assim, foi ótimo porque conseguimos colocar o cartão de vacina de muitas crianças em dia, crianças também que não tinham vacinado contra a gripe, nós também vacinamos. Alguns adultos que apareceram, nós também vacinamos, então foi um sucesso, na verdade, e a gente considera que 90% da área dos beneficiados do Bolsa Família do PSF2 compareceram a essa ação. Alessandra, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar sobre essa atualização do cartão do SUS, que está sendo um chamamento da Secretaria de Saúde, isso é algo muito importante para a sociedade em geral. Isso, e aí como que o paciente vai saber se ele precisa ou não atualizar o cartão do SUS? É bem fácil, é só você pegar o seu cartãozinho do SUS e olhar se ele começa com o número 7. Se ele começar com o número 7, significa que está ok, mas se ele começar com o número 2, com o número 1, aí precisa ir até a unidade de saúde para atualizar. Geralmente, quem faz essa atualização são as agentes comunitárias e é a agente administrativo, a moça que fica na recepção mesmo. Então, no sábado, a gente olhou, teve esse cuidado de olhar o cartão SUS das pessoas que passaram por aqui. Importante, então, a gente mencionar, como você disse, que teve um sucesso também no quesito de vacinação. Nós podemos mencionar que a última fala que nós viemos aqui gravar contigo foi sobre essa procura baixa pela vacinação. Então, você acredita que a partir do dia 6 pode ter uma mudança aí nesse cenário? Sim, inclusive, eu já fiz a digitação no sistema hoje e eu creio que nós realmente conseguimos dar um passo à frente na questão da vacina da gripe nas crianças. Mas ainda faltam muitos idosos, trabalhadores de saúde, falta ainda os profissionais que são caminhoneiros, que são motoristas de ônibus, que fazem esse transporte itinerante. A gente, falta ainda muitas crianças, os professores ainda, a gente precisa alcançar bastante ainda a meta. Os diabéticos, as pessoas que têm comorbidade. Então, a gente convida para que venha aqui, quer dizer, ou na unidade mais próxima da sua casa, para tomar a vacina da gripe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.